O Benfica conta neste momento com novos jogadores emprestados, mas afinal, qual é que pode vir a ser o futuro destes atletas? Como é que está a correr as temporadas? Têm sido boas ou negativas? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que acaba no passado, o presente e o futuro da equipe de canada. Depois de garantida a qualificação para as meias finais da Taça da Liga, o plantel do Benfica entrou em foga para a comemoração do Natal e vai regressar aos trabalhos no dia 26 para começar a preparar o jogo frente ao Famalicão no dia 29, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 15ª jornada do Campeonato Português. E numa altura em que a maior parte das competições estão paradas, vamos analisar como é que são os jogadores que estão emprestados pelo Benfica, perceber se vão ter boas ou más cedências, como é que têm sido as suas performances e qual é que pode vir a ser o seu futuro, se vão voltar ao Benfica ou se vão acabar por sair. No início da temporada tínhamos 10 jogadores, neste momento temos 9 e a explicação é bastante simples, é que Gonçalo Ramos estava tecnicamente emprestado ao Paris Saint-Germain, mas o clube parisiense já exerceu a opção de compra e já o garantiu de forma definitiva. Mas vamos lá então analisar como é que têm sido as performances dos novos jogadores que estão emprestados pelo Benfica na temporada 23-24. Vamos começar aqui primeiro com dois casos muito específicos, dois jogadores brasileiros que estão emprestados a clubes do seu país e no qual, muito provavelmente, deverão continuar por lá. Começamos primeiro com o Gabriel Pires que terminou o seu empréstimo no final deste mês de dezembro e, portanto, é preciso encontrar uma solução para ele o mais rápido possível e o mais provável é ele continuar no clube onde está emprestado, no Botafogo, onde ele está cedido há ano e meio e em 2023 acabou por ser uma época onde ele teve participação em vários jogos, 34 para ser mais específico, conseguiu dois gols e fez cinco assistências, mas conta aqui com 1828 minutos. Acabou por ter uma época que começou bem, bastante fulgurante, mas foi perdendo o seu espaço na equipa. A verdade é que o Botafogo quer continuar a contar com ele, não é o único conjunto brasileiro que quer ficar com este jogador. O Benfica dá preferência a uma transferência definitiva, mas em caso dessa proposta não aparecer, então o novo empréstimo vai acabar por ser fechado, com o Gabriel Pires muito provavelmente a continuar no Botafogo. Seguimos agora para Lucas Veríssimo, ele que foi emprestado neste verão ao Corinthians e em 2023 conseguiu fazer 18 jogos pela última mão com um gol e duas assistências. Ele que esteve em campo em 1605 minutos. É um jogador que eu gosto bastante, estava até pouco tempo de jogo depois da lesão e foi para o Brasil para não só ganhar mais minutos, mas também ganhar confiança. E no Brasil voltou às boas exibições no timão e apresentou um nível muito, muito assinalável. A verdade é que jogou tão bem, tão bem, que agora a direção do clube de São Paulo pretende contar com ele em definitivo. O novo presidente do Corinthians já confirmou que fez uma proposta ao Benfica na ordem dos 8 milhões de euros, que vai ser pago de forma parcelada. Agora vamos ver qual é que vai ser a decisão por parte do Benfica. O jogador também já se despediu de Portugal, ainda não se despediu do clube, mas a verdade é que o mais provável deverá mesmo ser uma cena em definitivo. Com muita pena minha, acho que Lucas Veríssimo ainda tinha capacidade de regressar a Portugal e voltar a lutar pela titularidade do Benfica mediante alguma saída no centro da defesa. É um jogador que teve uma infelicidade muito grande com aquela lesão e só espero que continue a ter uma carreira muito boa e a apresentar um bom nível, seja no Benfica ou noutro clube qualquer. Obviamente que não seja rival do Benfica, mas é um jogador que eu gosto bastante e fica com muita pena de não ter dado tão certo como podia ter dado. Depois destes empréstimos a clubes da América do Sul, seguimos agora para a Europa a equipa onde temos André Scheldrup, que surpreendentemente acabou por ser emprestado. O extremo norueguês pediu para ser cedido para ter mais minutos e foi então encontrada a solução dele de regressar ao Netherland. A equipa onde o Benfica o contratou no mercado de inverno passado e tem sido um regresso de qualidade. Ele que conta já com 19 jogos pela equipa dinamarquesa, com 1.223 minutos em campo, 1 gol marcado e 5 assistências. É um jogador que está a ganhar confiança e tem apresentado um bom nível, não só no Campeonato Nacional como na Liga Conferência. E esperemos continuar a apresentar boas exibições, ganhe confiança e que na próxima pré-temporada esteja preparado para agarrar o seu espaço na luz, uma vez que é um jogador que tem muito potencial, muito talento e muito futuro e eu acredito que possa ser um jogador muito importante para a época do Benfica 24-25 e aquilo que ele tem que fazer é lutar pelo lugar porque talento e qualidade ele tem e sendo assim é só preciso ter aqui algumas oportunidades para mostrar todo o seu valor. Passamos agora aqui para o meu amigo Meite, ele que está nos gregos do Paok, o médio francês de 29 anos, conta com 15 partidas disputadas, 945 minutos em campo, 1 assistência. O seu treinador, Razvan Lucesco, tem-o colocado algumas vezes a começar a titular, outras vezes a entrar através do banco de suplentes. A verdade é que ele inicialmente, até até daqui a algumas partidas interessantes, apresenta um bom nível, no entanto as coisas já não têm corrido assim tão bem. Ainda assim, espera-se que ele volte a apresentar aqui um bom nível, consiga marcar uns golitos, umas assistências que era importante para valorizar e para encontrar aqui algumas equipas interessadas porque de facto o Benfica não tem interesse em continuar com o Meite. Foi de facto aqui um grande erro de casting. O jogador, no tempo que esteve na equipa do Benfica, não mostrou a qualidade que se exigia a um jogador do Sepulho Lisboa e Benfica e sendo assim o objetivo passa por no final desta época desportiva encontrar um clube onde ele possa ser indefinitivo para ficarmos com este problema resolvido o mais rápido possível. Seguimos agora para dois jogadores made in Seychelles e ambos com o mesmo problema. Poucos minutos nas equipas onde eles estão emprestados. Começamos primeiro com o Paulo Bernardo, o jogador que foi emprestado aos cocesos do Celtic. Ele conta aqui com 11 partidas. Acaba por ser um número aceitável. No entanto, olhando para os minutos, 461 minutos, percebe-se que ele não tem jogado com tanta frequência. A verdade é que ele tem tido aqui poucos minutos, poucas oportunidades e esperemos que ele dê a volta por cima. As coisas não estão fáceis para o jovem médio de 21 anos. Quando começou a entrar na equipa principal do Benfica demonstrava ter algum potencial, mas tem tardado a conseguir demonstrar a sua qualidade num nível mais acima. E se continuar a não ter minutos no conjunto de coceses, muito dificilmente vai conseguir ter uma nova oportunidade no Benfica. Será mesmo muito complicado. Vamos ver qual é que vai ser o futuro do Paulo Bernardo. Mas é preciso começar a elevar o nível, começar a ter minutos, começar a jogar com frequência para que o seu futuro fique um pouco mais fácil. Em situação semelhante está Tiago Dantas, que está emprestado ao Aze Alcomar. O médio de 22 anos conta com 13 jogos, mas também não tem assim muitos minutos, apesar de ter um pouco mais do que o Paulo Bernardo, 548, tem um golo marcado. Ele que agora nos últimos tempos até tem começado a ter mais minutos, parece estar a começar a ganhar o seu lugar e a ter aqui um bocadinho mais de oportunidades no conjunto holandês orientado por Pascal Janssen. O certo é que ele encontra-se na mesma situação que o Paulo Bernardo. Se não consegue ganhar o seu espaço e ser importante neste conjunto, dificilmente vai acabar por ter oportunidades de voltar a jogar no Benfica. Vamos agora falar sobre os jogadores que estão emprestados em Portugal e são apenas 3 a 2 na 1ª Liga, 1 na 2ª Divisão. E falamos primeiro dos jogadores que estão cedidos no 1º escalão do futebol nacional e que têm muita qualidade e muito talento. Vamos falar então primeiro de Matineto, ele que está a fazer aqui a sua época de estreia propriamente dita. É verdade que em 21-22 ele estreou-se no campeonato português pela equipa principal do Benfica, mas foram poucos minutos. E agora sim ele tem jogado com frequência no Gil Vicente. E tem feito aqui uma temporada bastante positiva. Conta com 15 jogos, duas assistências, 851 minutos em campo. Ele começou primeiro a entrar através do banco de suplentes, sendo suplente utilizado, mas rapidamente foi ganhando o seu espaço, tornando-se titular da equipa. E é por lá que ele tem ficado, tem-se exibido a um bom nível. É um jogador que está claramente em evolução, tem muita qualidade e que esta temporada seja fantástica para ele continuar a crescer, continuar a exibir-se a um bom nível. Muito provavelmente, se tudo correr bem, estará a fazer a pré-temporada com a equipa principal do Benfica em 24-25. E vamos lá ver se ganha o seu espaço. Pode muito bem ser aqui um dos jogadores a ficar no meio campo das águias. Por seu lado, o Henrique Araújo não tem tido aqui uma vida fácil no Famalicão. Ele ainda continua à procura do seu primeiro golo oficial pelos Famalicenses. Está em 14 partidas, 599 minutos em campo. Acaba por não ser assim um número de minutos muito grande. Se é certo que ele tem participado na maioria dos jogos do Famalicão, tem sido quase sempre como suplente utilizado. Não tem sido fácil esta adaptação. Esperemos que o passar dos jogos, as coisas comecem a funcionar melhor, a bola começa a entrar, porque acredito que a partir do momento em que ele marcar o primeiro golo, tudo se vai tornar mais fácil. Ele vai começar a ter mais oportunidades e vai começar também a ganhar uma maior confiança para fazer desta uma época bastante positiva. Eu pessoalmente gosto bastante do Henrique Araújo e acho que ele pode ter um grande futuro no Benfica. No entanto, é preciso aproveitar estes empréstimos para ganhar mais pujança, conseguindo golos, conseguindo minutos. Neste momento não está a acontecer. Esperemos, obviamente, que na segunda parte da época as coisas melhorem gradualmente para o Henrique Araújo. Fechamos esta lista de novos jogadores emprestados. Talvez com aquele que a maior parte das pessoas não conhece e não tem acompanhado. Ricardo Teixeira, defesa central, de 22 anos, cedido ao Leixões. Curiosamente, a equipa ao qual o Benfica o contratou na temporada passada. Ele, na temporada passada, acabou por fazer apenas 4 jogos pela equipa B das Águias. Voltou então ao Leixões, onde também não tem tido muitos minutos. Até agora, também, 4 partidas, 259 minutos disputados. Sendo que o último jogo oficial que ele fez foi já a 7 de novembro. Portanto, é um jogador que não tem tido muitos minutos. Mas acho que não surpreende ninguém ao dizer que é um jogador que vai acabar por sair em definitivo no final desta época. Uma vez que não conseguiu ter minutos na equipa B, também não consegue ter minutos noutra equipa da segunda divisão. E, sendo assim, não terá muito futuro no Benfica. Acho que a saída é a melhor para as duas partes. São campeãs europeias. O Benfica conquistou a Liga dos Campeões de Futsal Funim. Prova não oficial pela UEFA, apesar de ser a única prova europeia de Futsal Funim. Ao bater as italianas do Bitonto Cicinco Feminali no desempate por grandes penalidades 5-4, depois de uma igualdade a um golo no período regulamentar. A formação italiana adiantou-se no marcador logo aos 4 minutos de jogo porque as aninharam uma vantagem que, apesar de curta, serviu para irem para o intervalo na frente. O golo no empate surgiu ao minuto 30 por Inês Fernandes. Nas grandes penalidades, as águias foram mais eficazes, vencendo por 5-4. E, celebrando assim, a conquista do primeiro título europeu de clube em Futsal Funim. Temos duplo título para o Benfica na natação. O Benfica sagrou-se campeão português de natação, tanto em masculino quanto em feminino, nas piscinas de Felgueiras. O êxito masculino dos encarnados teve também o contributo de Diogo Ribeiro, que estabeleceu um novo recorde nacional nos 100 metros de manipulação em piscina curta, fixando-os em 51 segundos. O Benfica consumou o bicampeonato e o seu 7º título da história em masculino, ao somar 290 pontos, à frente do Sporting com 260. Já no feminino, as águias conseguiram o 2º troféu do seu currículo com 273 pontos, seguidas de hoje com 262 pontos. Bem, não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre os jogadores que estão apostados. Quais é que eram os jogadores que tu gostavas que voltasse ao Benfica, aqueles que deviam ser novamente cedidos, e aqueles que têm mesmo de sair das águias. Deixem um gosto e subscrevam o canal, caso não tenhas feito, e deixem na caixa de comentários, este é o jogadores emprestados. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 Minutos da Benfica. Saudações, benficistas.